Olha gente, resultado de ocupação russa. A cultura das pessoas locais, dos alemãos que passavam anos sob ocupação russa e também dos imigrantes. Lá em Nordhausen até imigrantes eram mais cultos. A gente está lá para fazer compras. Na cidade de Zera, olha lá, vocês podem ver, olha lá, isso para mim símbolo da Rússia, na Alemanha e no mundo. E essas pessoas, uma vez no Lido, a moça me ofendeu, uma funcionária, falou que o nosso país não é lixo para receber vocês. Eu perguntei, eu falei, eu sou no meio ucraniano ou no meio brasileiro? Olha, o tram vai. O tram vai está indo. Eu perguntei, e o meu país é lixo? Os meus países. Eu falei que eu, que minha mãe da Ucrânia, e lá vocês faziam coisas horríveis, não só na Rússia, como eles gostam de falar, União Soviética, blá blá blá, mas na Ucrânia. Eles queimavam pessoas vivas, e eles mataram tanta gente e sempre pediram desculpas na Rússia, falando que a Rússia é herdeira da União Soviética. Mas na Ucrânia mataram milhares de pessoas, milhões de pessoas. Lá existiu uma aldeia chamava-se Sokalhanka. E os alemães, fugindo de lá, quando o exército estava aproximando, o exército sovético. Mas na verdade foram ucranianos que protegeram a sua terra daquele exército. Para, como vingança, queimaram mais de 30 pessoas vivas, como vingança, para aquele exército tipo soviético. Mas eram os pais e irmãos daqueles que foram queimados. Que manipulação da história. A Alemanha pagou muito dinheiro para a Rússia como desculpas, reparações. Mas para a Rússia, não para a Ucrânia. E agora ela me falando que eu sou lixo. Eu falei que outro meu país, Brasil, também não é uma lixeira. Será que o Brasil é lixo? É uma lixeira para receber lixo? É um torturador alemão que era cientista da época nazista. Que matou mais de 400 mil pessoas. Fazendo várias pesquisas com gêmeos. Ele gostava desse assunto. E milhares de nazistas que fugiram para o Brasil. Piorando. Aquele país. Olha buzenar. Olha que fruta. Buzenar. Já vai ficar pronta. Dá para fazer doce de buzenar. Aqui da cidade não. Mas fora da cidade dá para colher. E a gente vai fazer. Aqui tem muitas florestas. Pessoas gostam de colher frutas da floresta. E mesmo frutas do bosque. Mas quantidade do lixo é enorme. E agressão das muitas pessoas. Aqui tem mais xenofobia. Aqui existe mais pessoas xenofóbicas. Mas eu vejo que a Alemanha ocidental é um mais assim. Eu não quero julgar. Mas a Alemanha ocidental é mais desenvolvida. Aquela parte mais legal. A Alemanha ocidental é por parte. Aquelas cidades que eram mais pequenas. Menos interessantes para os russos. Ficaram na boa. Vamos outra vez. Vamos esperar. Aquelas cidades que foram menos interessantes. Que menos interessaram os russos. Ficaram na boa. Como o Nordhausen e outras. A Alemanha admitiu sua culpa. E ajuda muito as pessoas. É bom. Mas muita gente pro-russa. Não acha certo isso. Acha que violência é normal. Que o que a Rússia faz é normal. E olha como eles vivem. Vocês podem ver. Meus vídeos de Hamburgo. De Nordhausen. Eu já tenho conclusão. Quanto mais pro leste. Mais agressividade das pessoas. Mais lixo na rua. Mais xenofobia. Menos riqueza. Por isso eu às vezes tenho. Depressão nessa cidade. Porque. Tenho vários problemas. Claro que há pessoas que querem. Igualdade entre. Leste e oeste. Agora eles. Eles falam que a Alemanha me ajuda. Mas quando eu vou trabalhar. Desde primeiro dia. Eu vou pagar impostos. Aqui. E será que alguém vai me agradecer. Que eu trabalho e pago imposto. Duvido. Por isso. É sim. Eu gostava muito de Nordhausen. Sim. Nordhausen também era parte. Mas como gostar. Essa arquitetura feia. Esses prédios chatos. Enormes. De tamanho. Pintaram. Melhoraram um bocado. Lá a maioria das pessoas. Nós tratavam. De forma neutra. Não posso dizer que todo mundo era. Tão bom. Em Hamburgo. Era melhor. Hamburgo. Alemanha ocidental. É perfeita. Alemanha que era parte da república popular. Metade por metade. Gera é uma cidade problemática. Mas tem muita gente. Muitos políticos. Que cuidam. Para restaurar arquitetura. Para restaurar cultura. Eu tenho muita fé e esperança. Que as forças do bem vão vencer. Em Gera. Porque como eu falei. Tem muita coisa linda. Muita coisa boa. Muita esperança. E vou viver aqui por algum tempo. Observar isso. E gravar vídeos. No centro. Tem muita coisa linda. E eu vou gravar mais para vocês. E vou esperar. Que se eu passar um tempo. Até um mês. Dois meses. Vou ver. Que essa cidade vai melhorar. Nos meus olhos. Porque. Tem muita gente boa. Ontem eu conheci um rapaz. Lá no Vodafone. Lá na loja. Que me tratou muito bem. Eu já fiz amizade com algumas pessoas. Por isso. Fui esperança. E boa sorte para a Alemanha. Eu vou tentar ser pessoa boa. E logo. Arrumar um trabalho. Para não depender. E obrigada para a Alemanha. Que nos ajuda. Que. Nos dá asilo. É assim. E aí Obrigado.